Oi gente, passando rápido aqui pra dar um recado pra vocês Tá difícil manter a periodicidade aqui Os vídeos no canal toda terça e sexta-feira Mas hoje eu vou fazer um vídeo, já vou subir aqui pra vocês Que eu vou falar sobre o que? Inglês, gente, curso de inglês Comecei, parei, desisti, quero fazer de novo as escolas que eu passei Compensa particular, compensa escola grande, escola pequena, enfim Vou falar sobre isso, sobre a minha história, né? E às vezes se bater com a história de vocês também Quiser comentar lá no vídeo Enfim, na verdade eu vou gravar o vídeo ainda pra subir Pra vocês verem como que tá corrida a minha vida Mas é isso, mais tarde eu vou subir o vídeo E vocês comentam lá, curso de inglês E aí, já fizeram? Vai fazer? Vocês acham muito importante fazer?